E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no ar, que é a nossa série Ômega. Fala aquele game aí. Olá pessoas! É isso aí galera, nós estamos aqui na nossa base nova, eu fiz uma base nova, eu acho que eu falei que ia mudar a base no último vídeo e tal, porque eu tava muito bagunçado e eu ficava caindo lá de cima toda hora, né? Aí eu fiz uma base aqui, comecei a fazer uma base aqui, comecei a fazer um patch, né, pra poder botar os bichos e tal, e aí precisava de uma estrutura, eu coloquei aquela estrutura, a zona lá, ficou tipo um bagulho meio alien, fiquei, botei até o nome do TP pra vir pra cá de alien base agora, é a nossa base alien, eu coloquei essas paradinhas aqui pra poder deixar os nossos bichos, porque a gente tem essa série, a gente tem que focar nos bichos, assim, pra deixar eles bem, tipo, vai bastante tempo em cada bicho, então eu quis colocar um lugarzinho pra deixar cada um deles num lugarzinho setado, eu não tô guardando ele pra porque bola nem nada, então tô deixando em um, tipo um estacionamentozinho, o que que foi? A Griselda, que nunca foi evoluída, né, porque só promete. Tu quer que eu vou ler a Griselda? A gente pode evoluída lá, mas ela vai ficar, você não vai poder montar nela mais não, tá? Mas ela é um bicho indomável mesmo. Ah, então, ela vai ficar, vai ficar coisada, vai ficar igual essa daqui, ó, não anda mais, não monta mais essa aqui. Então eu coloquei aqui um lugarzinho pra cada bicho, bonitinho, temos aqui as paradas de, igual a outra, normal, que a gente sempre faz, colocamos aqui algumas, uns negocinhos de terminal, coisa de mutação, o splicer aqui pra poder juntar e fazer os híbridos, né, botei aqui dentro meio que embutido aqui. Uma base legal, tipo, é uma parada simples, é só uma plataforma, tá bonitinho, né, é só uma plataforma com, tipo um, eu ia até botar um negócio pra gente não ficar caindo aí embaixo, um arco aqui. A minha plantação tá aqui debaixo da estrutura, ó. Dá pra me mostrar sem um set, com um set soul screen, que tirou a água também, né. Eu acho que fica melhor, peraí, deixa eu até botar, vou equipar aqui os itens dessa bolsa, dessa pasta, e a água vai sumir, né, deixa eu colocar aqui. Esse set que eu tô usando é o set de drop. E aí, esse vídeo é mais pra mostrar a base nova e falar dos updates que teve, porque teve o update sendo 3.3, e agora a gente já tá na 3.3.5, eu acho, um bagulho assim, porque é correções, né. Botei a produção aqui debaixo, tá vendo, ó, agora eu tô andando sem água por causa da coisa, né. Aqui debaixo, aqui é o shield, tá o que eu clone aqui também. É isso, aqui tem um coxo, né, pra alimentar os bichos. Só isso. Aqui tem um baú que tá zoando até a minha base aqui, não consigo nem pegar, consigo não. Tá lá embaixo, tá aparecendo um, aparecendo aquele negócio de morte, né, não sei o que. E aí, essa é a nossa base nova, ó, tem um tipo um prédio aqui maneiro, tá vendo, cheio de prédio em volta. Eu já fiz essa base tem o que, umas duas semanas já, uma semana ou duas, eu já, uma semana eu acho, mais ou menos. Porque, tipo, os vídeos que a gente tinha, era adiantado, então eu fui soltando os vídeos com o tempo, a gente foi gravando, né, tinha vídeo adiantado. E agora a gente não tá com vídeo adiantado nenhum, tamo, tamo gravando exatamente onde a gente tá no jogo, na série, entendeu. E eu já tenho essa base, eu já tenho, já tem um tempinho já que eu fiz ela, tá ligado. Ó, este é bom ferreira, né, amor. O que? Por que este é bom ferreira? A gente se ferrou, porque acabou os vídeos, não tamo mais de velho. Ah, não. Não tem nada a ver, só a gente, a gente adianta agora, não faz mal. É bom que a gente, tipo, eu tava adiantando várias coisas e tal, porque eu tinha que, eu tinha que adiantar mesmo, porque eu tava descobrindo várias coisas do mod, eu tinha que fazer o que eu tava, tá ligado, aprendendo na hora, porque senão também a gente esquece, tá ligado. A base dentro tá assim, ó, uma maneirinha, fiz uma parada bem, ficou bem alien mesmo, bem malucão, tá ligado, bem futurista zona, tá ligado. Eu fiz assim dentro, desse jeito, porque eu não queria que perdesse o, como é que fala, o design na parte de fora, porque se encostasse uma parede ali, iria ficar aparecendo do lado de fora no vidro. Então eu fiz essa parte dentro assim, que tal coisa. Dentro eu não dei uma, eu não arrumei muito bem, tipo, a parte de baixo, né, aqui eu dei uma arrumadinha legal, e pá. Mas a parte de baixo eu dei uma escondida aqui, até porque as estruturas são muito feias, a coisa de madeira, essas coisas aqui que a gente nem usa mais, mas não queria jogar fora, porque tem misto nossa que ele entra. Esse aqui é o do mod das mutações, né, que a gente faz as paradas, aqui tem um vácuo, só tem esse vácuo na base. Esse aqui é aquele elevador tech, né. Ah, essa parte aqui, ó, as partes, estrutura feia, eu joguei tudo aqui dentro, escondido, tá tipo, escondido mesmo, ó, tá vendo? Eu joguei a sujeira pra baixo do tapete, vamos dizer assim, e por fora, tá maneirão, só as estruturas mesmas, as meiasinhas que eu... Tipo, tá bom de usar, entendeu? Tá tudo pertinho do outro, tá legal de usar, entendeu? Tá, como é que fala? Eficiente, o jeito que tá. Mas não tá, não fica bonito, entendeu? Não tá bonito. Por isso que eu escondi dessa maneira aí, tal. E ficou parecendo com o implante do nosso braço, né? A Kali falou que parece que o implante é dobrar essa estrutura, tá ligado? Deixa eu ir lá em cima pra poder ver, só a parte de cima ali. Esse vídeo aqui é um vídeo mais pra mostrar o update, porque o update deu uma balançada aqui no nosso servidor. Eita, deu um tiro aqui com o bicho. Deu uma mudada nas coisas aí, e a gente vai ter que falar sobre o que aconteceu, né? Porque mudou muita coisa no mod, muita coisa mesmo. Maneira como é que se forma paragon break e tudo mais. Ó, aqui é a parte de cima, tá vendo? Deixa eu... Dá até pra me descer aqui, peraí, pra me andar aqui. Eita, calma lá, bichão, você é muito rápido. Aqui, ó. Tá vendo como é que é? E fica com esse efeitozinho assim, porque é até triângulo. Se você chegar bem pertinho, você consegue ver as falhas, tá vendo? Da junção da estrutura. Não tem muito o que fazer, mas de longe não dá pra ver, né? Tá vendo? Deixa eu tentar ir para a parte de baixo ali. Dá pra me subir aqui com o TP da luva, né? Eu vou mostrar também como é que eu tenho essa luva. Ah não, eu tô com 7 subscreen agora, tá certo. Mas eu tô com... Tem também uns medalhões agora, um monte de coisa. Mas é isso, a nossa estrutura ficou bem legal. E nossa base definitiva da série, né? Porque essa série aqui é uma série muito... Tá sendo uma série bem grande, bem maneira e tal. Eu queria fazer uma base de verdade, entendeu? Pra ela, pra ficar bacana. Porque tava só com basezinhas secundárias, não tava feio. Deixa eu pegar aqui o Bolt pra baixo de novo. Esse negócio que eu tô usando aqui também é uma coisa do update, que eu acabei de lembrar também. Ó, vamos primeiro aos TP aqui que a gente acabou de usar agora. Esse TP aqui, ele fez... Ele foi um update que chegou no Omega, do 3.3 também. Que é a Dimensional Network. Esse... Essa parte do update aqui fez com que a gente tivesse que tirar... Tivesse não. Deixou o mod IOSOME Teleport inutilizável. Porque ele é muito melhor que o IOSOME Teleport. As funções dele é mais rápido. Bem melhor. E também não é um mod... Ele já é integrado dentro do Omega, né? O Omega é o mod principal, né? E ele, tipo assim, tira a função do outro mod. Porque quanto menos mod no servidor, melhor. Pra carregar, mais rápido. Menos coisas pra alagar. Essas coisas, né? Quanto menos mod, melhor. Então, já que o Omega fez a função do teleport melhor, que é a do IOSOME Teleport. Não tem por que ter mais o IOSOME Teleport. Então, foi removido. Eu também coloquei, porque a gente tava perdendo muito item. Quando morria, desaparece do nada o teu corpo. Teus itens todos somem. Coloquei aqui no servidor da galera também. Quando morre, você volta com tudo do teu corpo normal. Deixa eu até vir pra cá. Não, não vou precisar mostrar isso. Porque esse é outro mod, né? Do update. Por isso que eu botei. É só pra mostrar... Falar porque a gente tá com essas pastinhas aqui e tal. As pastinhas também mantém. Fica tudo bonitinho. Eu tenho que dar essa parassada pra cara e cair dela. E é isso. Outra coisa do update também foi que teve um nerf muito grande. Muito grande mesmo. Tipo, praticamente... Muitos vão falar que matou o Enforcer, tá ligado? A função do Enforcer no ombro. Aquela coisa... O bicho que eu mais gostava. Esse e o Veste, né? Os dois foram nerfados. Os que eu mais gostava, infelizmente. Foi justamente que eu mais gostava e foi nerfado. E foi justamente depois do vídeo que eu fiz pegando, né? A cara nem conseguiu usar direito. Ela fez o vídeo. Já foi nerfado. No dia seguinte já era. Esse é o dano agora do nosso Enforcer. Tá vendo? Esse aqui é um boneco de treinamento do... É um training dummy. DPS dummy, né? Que chama aqui. É um training dummy do mod Omega. Esse bicho aqui. É uma estrutura que você coloca. Esse bicho aqui... Esse dano aqui que vocês estão vendo agora... É o dano do meu Enforcer. Lembra que ele dava um bilhão e porrada? Um bilhão e cento e setenta milhões? Agora ele dá só setecentos e noventa mil. Tá ligado? Ele dava um bilhão. Agora ele dá menos que um milhão. Só, tipo, cem vezes o nerf dele. Mais ou menos. Mas não é que foi cem vezes. É assim. Ele dava o dano do Dino no meu ombro. O dano dele no meu ombro. Ele não foi nerfado. Ele, ele, o bicho. Ele ainda dá dano. Tipo, se eu vier aqui e dar uma porrada, vocês vão ver. O Enforcer... Ai, não dá nem pra ver o dano porque ele transforma em zoom dele. Eu tô achando meu Parasauro. Olha lá. Um bilhão e oitenta e cinco milhões. Esse era o dano dele. Tá vendo? Ele ainda dá o dano que ele causava antes. Ele ainda dá o dano dele. Só que... Olha lá. Oitocentos milhões. Tá vendo? Só que agora o dano dele no ombro... Só que no ombro ele não dá mais o dano dele. Agora ele dá o dano do player. É baseado no player. Por que que ele tá dando... Era pra dar muito menos ainda. Por que que ele tá dando setecentos e noventa... Setecentos e quantos? Cadê? Setecentos e noventa mil. Porque eu mexi no player, no servidor. E agora o dano do Enforcer é baseado no mili. É uma multiplicação em cima do mili do player. Então eu coloquei aqui novecentos e trinta de mili. Buffei a speed. Pra gente não ter que colocar muito ponto em speed. A gente coloca tipo dois pontos em speed. Fica assim. Acho que se não me engano. Acho que foi dois mesmo. É, acho que foi dois. Fica assim já. Dois pontos em speed. E todos os outros status. Eu tô usando em mili. Todos os pontos do meu personagem. Tu leva 170 com o Shib e o Pado. O Shib não tá aqui, mas tá no meu baú. Com 170 no máximo. Com Shib. E todos os pontos do personagem tá em mili. Só o único status modificado é 10 speed. Pra gente não ficar lento mais. Porque ele tinha que botar muito status em speed. Então eu só tirei 10 speed. E fiz dessa maneira. Porque ficou muito... Ficou tipo... A galera ficou até desanimada com o Enforcer. Tá ligado? Ficou todo mundo tristão. A maneira que eu consegui contornar foi essa. Eu não coloquei mais dano. Eu poderia fazer o Enforcer causar o dano que ele causava. Mas aí o player. Quando eu desse uma porrada. Com uma lançada do player, por exemplo. Essa lança já é super roubada, né? Dá o sexto pro do dano. Não sei lá das quantas. Quando eu desse uma... Eu não consigo nem bater, né? Esse bicho tá matando tudo. Ele é muito OP. Do mesmo jeito, né? Sempre foi. Mas quando tiver um bicho tipo ômega. Com um milhão de vida. Ele já não vai matar de primeira. E... Tem uns que é 5 milhões de bosses. Quando eu tô formando lá. Tipo, ele ficou fraco. Do mesmo jeito ainda tá... Eu contornei. Mas... Tá vendo? O dano do player. 500 mil. 390 mil. Em bosses essas coisas não é muita coisa. É mil. Porque o boss já tem milhões de vida. O boss básico até que vai... É, é muita pancada. Mas isso aqui até chegava a dar... Ó. Um milhão na mão. Tá vendo? Imagina se eu colocasse... Mais dano ainda no player. É claro que eu tô com 900 de mili. Tá ligado? Mas... Imagina se eu colocasse pro Enforcer dar... Um bilhão ainda no ombro. Como que o meu player não ia bater? Se o Enforcer batesse isso tudo. Entendeu? Não ia nem precisar do Enforcer. É, pô. Não ia nem... Não. Ele é bom do mesmo jeito. Porque ele aumenta a chance de drop, né? Ele faz levar menos dano. E ele ainda mata tudo sem eu nem precisar fazer nada. Tipo, eu só passo andando e ele ainda mata tudo. Ele é melhor que o player, com certeza. Mas... Eu fazia isso pro player ficar... Imagina, você começa no servidor, leva em 1. Você tá dando já, sei lá, 5 mil de dano no soco. Ia ser assim, tá ligado? Então, a maneira que eu consegui deixar balanceado, entre aspas, assim, pra parecer com antigamente... Que se eu fizesse a série depois do PD 3.3, eu não irei mexer? Eu só mexi porque ele era assim e foi um nerf muito bruxo que vai ficar estranho. Tá ligado? Eu não irei mexer. Porque esse é o dano... Se o mod quer que seja assim, tem que ser assim, entendeu? Eu só mexi pra poder ficar do jeito que era. Porque a gente já tinha começado a série dessa maneira. E a maneira que eu consegui deixar aceitável, entre aspas, foi desse jeito, tá ligado? É, tá bom. Dá pra você farmar no mapa como você farmava. A chance de drop... A cela dele não foi mexida. É a mesma coisa. Só que agora o dano dele é baseado no mili do player. É uma multiplicação em cima do mili do player, entendeu? Ele vai dar muito mais dano que você, com certeza. Ó, tá vendo aqui? Ó. A cela dele continua a mesma coisa. 100% de drop quando tá montado no seu ombro. E ele tem reativo quando tá no ombro. E é a mesma coisa. Só mudou o dano dele mesmo. Que agora não é o dano dele. É o dano do player. Baseado no dano do player, né? Quanto mais mili você tiver, mais dano ele vai causar. Essa que é a coisa. Aí o que eu pensei? Esse slot... Esse aqui também é novo. Esse slot aqui também é novo. Esse é novo e esse é novo. Esse slot aqui. Lembra que só tinha só normal, né? Agora tem esse e tem esse slot. É do mod também. Esse daqui são medalhões. Que ele implementou no mod. Tipo, eu tô com o meu set, ó. Vou desequipar o outro set que eu tava. Esse meu set que eu equipei agora. É um set que ele não tem habilidade de nada. Ele não tem set nenhum no jogo. Deixa eu guardar aqui pra não ficar malucado. Aqui, ó. Esse é um set que ele é padrão. Ele é só um... Aquele set que eu ensinei como é que fazia num vídeo e tal. Como é que pegava mil e porrada. Mais de mil de Magic Find, né? É com esse set aqui. Esse é o set de Magic Find. Ele não tem funções de set. Mas esse medalhão, ele consegue... Ele consegue te dar algumas funções de alguns sets. Tipo, esse medalhão que eu tô usando aqui. Ele dá a função da luva. Quando eu equipo ele aqui no slot do medalhão. Eu posso dar teleporte do soulscreen. Mesmo sem tap do soulscreen. Entendeu? Eu também já vi gente que dropou esse medalhão aqui lendário. O lendário, ele dá um set inteiro. Os bônus do set. É como se você estivesse com outros itens. E mesmo assim, com o set inteiro equipado. Ele te dá, tipo... Como se eu tivesse... Ou se eu tivesse um lendário... Eu não sei se tem lendário soulscreen. Mas o que o cara pegou, que mostrou, eu acho que era diverso. Era um set assim. O cara tem um set todo diverso. Eu não sei se tem um lendário que seja com o soulscreen inteiro. Eu posso equipar o medalhão. Meu set de Magic Find. Mais o medalhão do soulscreen. E eu vou ter o soulscreen inteiro. Mais os meus set. Entendeu? Eu ia ficar, tipo... Equipando dois sets ao mesmo tempo. O de Magic Find, que é Embu. E é o set customizado. Mais o set do medalhão. Eu tenho outros medalhões aqui. Que são únicos. Tá vendo? Eles dão várias partes. Tipo esse aqui. Só que o lendário dá tudo do mesmo set. Esse aqui não dá. Ele dá uma... Bota Tempeste. Luva Abruption. Cabeça Gravity. Tá vendo? Tem vários. Eu tô droppando e vendo qual que é a maneira. Se eu pegar um desse aqui que é a luva... Às vezes eu até pego. Eu tô formando as partes do gorilão. Pro próximo vídeo. Farmando... Paragon. E eu tô droppando várias paradas. É desse aqui. Então eu tô vendo até se... Eu não sei nem como é que pega o olho lendário. Se é assim. Dessa maneira que pega esse aqui. Se for da mesma maneira. Então eu farmando lá. Pode ser que droppe. Entendeu? Ou não. Porque é muito raro o lendário. Ó. Soul Screen Pants. Tá vendo? O set que eu gosto de usar é o Soul Screen. Por isso que eu tô usando esse aqui. Que é básico. Mas ele tem a luva Soul Screen. Que é a que eu gosto. Esse aqui é muito... Essa função dessa luva é muito boa, velho. Você tá farmando. Você dá um clique assim. Dá um teleporte pra cima. E você sobe em alguma coisa. Pra ficar atirando com o canhão e tal. Eu tô farmando até o gorila assim. Depois vocês vão até ver. E o canhão. A parte do canhão agora. O canhão ele chama... É um novo item do mod. É uma nova arma do mod. Você faz na mesa do... Do ômega mesmo. Você vê que é... É Mind... Mindzei o nome dele. Aqui ó. É um Tekken Grand. Mindzei. Você faz na Omega Work Bank. Eu coloquei pra droppar ele de Alpha Basilisk. Uma versão melhorada dele. Aí você pega. Transforma em BP. Crafta o BP. É... Com muita... Craft Skill. Esse aqui né. Aí ele vai ficar... Com muito dano. Roubadão tipo esse. Aqui ó. 755.3 de dano. Tá vendo que ele tem. O dano dele vai aumentar muito né. E... E eu acho que o nerf do Enforce foi justamente por causa disso. Porque... Não teria porque você ter esse canhão. Se o Enforce fosse o seu pé daquele jeito. Tá ligado? Mas agora você pode usar o canhão e o Enforce junto. Entendeu? É uma coisinha mais legalzinha. E aqui ó. Eu botei meu canhão pra... Eu dei embui. Eu fui dando embui nele. A coisa que eu peguei. Que eu achei legalzinho. Eu botei mele aqui. Mas o mele não conta no personagem. Pra poder... Tipo assim. Já que o coisa é baseado no mele. Eu colocar mele num item desse. Ou no charme. Teria que aumentar aqui. Mas não aumenta. Não conta aqui. Se não conta aqui. A multiplicação do dano do Enforce em cima do meu mele. Não conta. Não funciona. Mas se eu coloco um... Um que tem move speed. Eu sinto que o personagem anda mais rápido. Tipo esse aqui eu acho que tem move speed. 7%. Deixa eu ver. Sem coisa. Deixa eu dar uma corridinha. Ó. Vê se dá pra perceber os 7%. Essa é a corridinha né. Com os 7... Não aparece. Tá vendo? Eu ainda tô com 325. Se eu colocar... 325 ainda. Vê se deu uma mudadinha na corridinha. Ó. Deu uma... Dá pra perceber que ela deu uma aceleradinha. Então conta. Só que o número não funciona aqui. Quando é mele. Eu acho que eu vou bater mais forte no personagem. Se eu botar um que tem mele. Só que não conta aqui. O Enforce não vai multiplicar. Porque não tá contando aqui. E o dano do Enforce continua a mesma coisa. Mesmo a gente colocando mele em um item adicional. Então eu poderia colocar... Se desfuncionasse. Eu colocaria mele. Dava em curse no item. Ficava tipo roxinho assim. Que nem talia. Ao status 1932. E ficaria um milizão tipo 300 de mili. E aí eu teria... Sei lá. Mais de 1280 de mili aqui. E... O Enforce daria muito mais dano ainda. Poderia bufar o Enforce dessa maneira. Mas não funciona. A somatória de... Ó. Tem uma paragon aqui. Não funciona a... Como é que fala? A somatória do Coisa dessa maneira. Então não dá pra bufar com outros itens. Aí tem esse canhãozinho aqui. O canhãozinho que eu não tava falando. O meu canhãozinho eu coloquei ao status. 1.932 de todos os status. Olha como é que fica roubado no personagem. 13 mil de vida. Ó. Com o canhãozinho. Tira o canhão. 5 mil. Tá vendo? Mais o charme que me dá coisa também. O resto dos itens. Eu não tenho nada distribuído nisso. Só tenho mili e speed distribuído. O resto é tudo de item. Bota aqui. O personagem fica insanão. Eu gostei de botar ao status. Acho que ficou bom. Foi um hall bom. Esse aqui também tem... É um hall que eu peguei. Não tem em Magic Find. Mas é o Lucky Charm esse. Que dá chance de drop. E também dá dodge. E 75% de dano reduzido para Lucky Variantes. É bom. Esse charme também dobra a chance. Por isso que a gente usa. Agora ele não dobra. Agora ele dá 100% Magic Find. Não tinha reparado nisso aqui. Ó. Isso aqui foi outro nerf no charme também. Ih. Não vou nem usar mais o charme. Eu vou botar outro charme. Eu acho. Ó. Eu peguei um charme que era roubadão. Tá lá na base. Eu acho. Peguei um charme roubadão. Ó. Agora ele dá 100% Magic Find. Deixa eu ver se tá somando isso. Se eu tô com... Eu nem tinha reparado, velho. Acho que foi nos outros updates. Depois do coisa. 1241. Ah. Nem tá contando, tá? Deixa eu ver. Que estranho. Agora que eu fui ver isso também. 1241. Nem tá contando, velho. É uma chance que nem conta. Agora é 100%. É igual um enforcer. Ele dá 100%. Antes era dobro de chance. Ó. Não tá contando aqui. É direto no item, eu acho. Tá ligado? Não sei. É 100% de chance no item. Do drop no item. Não de chance de dropar. Que é diferente. Tá ligado? Essa chance aí. Porque isso aqui era... Dobra a chance de drop do item. Tipo, se o item tinha 0... Tinha 1... Vamos explicar não era chance mais normal. Tinha 1, ficava 2. É isso. Se tiver 2, era 4%. Entendeu? Ele era direto no item. Agora eu acho que é 100% em cima do item. Não o dobro. É. É mais um nerf, velho. Eu nem tinha visto que esse Charm tinha sido nerfado. Porque mudou aquilo. Não era assim. Claro que eu vi. Eu vou colocar um outro Charm porque, tipo... Não sei. 100% em cima do item se vai fazer diferença. Se for 0, 0, 0, 0, 1... Vai aumentar o que, velho? 100% em cima disso. É nada, velho. Tá ligado? É zero praticamente. Então, acho que nem vale a pena usar esse Charm aqui. Posso usar outro Charm que dê outros parados. Ainda posso fazer um Charm com o Cursor e tudo mais. Que acho que vai ficar melhor. O drop é outra Paragon. Caramba, esse drop tá muito insano, hein? Que isso, cara. Tá louco. Vou pegar tudo aqui porque é ruim de pegar. Dodô. Todas Paragon são bons agora porque também tem outra coisa do Pit que eu vou explicar pra vocês. Deixa eu mostrar o dano do canhão lá na base também. Aqui você, segurando o R com esse canhão, ele é Vanilla, esse canhão aqui. Esse canhão não é Vanilla, né? Mas a função dele é Vanilla. Ele pegou o do Vanilla e transformou no do Mod e fez as funções assim. Mas a forma de usar é igual do Vanilla. Você segura o R, configura ele. Eu botei no Overcharge, que é o dano mais alto que ele tem. Tá no Long pra atirar em tudo, ó. Tá vendo? Ele é lento pra caramba atirar. É meio ruim. Ó, nem tá atirando. Ó, atirou. Ó lá, 25 mirões. Também é baseado no dano do player. Esse daqui, no melee. Mas ele tem ainda 755.3% de dano acima, em cima do dano. Tá ligado? É por isso que ele tá desse jeito, desse dano. Mas é só esse tiro, ó. No Dudu ali deu coisa. Ele tinha um pouquinho de coisa reduzida. Se eu colocar no Standard, deixa eu ver. Mas é a função, tipo, a reação dele é muito mais lenta que o Infos. Se você chegar perto, o Infos mata antes dele. Ó, o Infos já matou, tá vendo? Ele ainda tá vendo se o bicho tá lá ainda, ó. Aqui, tá vendo? Mas a distância que ele atira é maior. Tem os milhões no Standard. No Overcharger, tá dando. Deixa eu ver uma coisa aqui que não tem redução de dano nenhuma. No Overcharger, que é o mais forte, mais lento também. A demora pra atirar. Ele dá 15 milhões. Daí no bicho deu 25, mas... Sei lá, velho. 15 milhões e cento e pouco. Naquele bicho lá, acho que ele era... Pô, esse bicho nem tem redução e tá dando isso. Mas beleza. E Rapid Fire. Ele dá menos ainda, mas é rapidinho, né? Mas mesmo assim, o tempo de reação dele é lento. Eu prefiro usar o Overcharger. E deixa o... Ó, um milhão, tá vendo? Porque, tipo, quando você tá andando, não vai funcionar dessa maneira. Até ele olhar o bicho, mirar certinho. Então eu gosto de deixar nesse aqui. E se o Enforcer não matar o bicho, porque o bicho vai ter muita vida. Se o Enforcer não matar, aí o canhão resolve. Porque o Overcharge vai dar milhões, né? Ele é muito mais forte que o Enforcer agora, né? E eu acho que o Enforcer foi nerfado justamente por causa desse canhão aqui. Porque senão não teria por que usar ele, entende? Se o Enforcer fosse OP como era, pra que eu vou usar esse canhão? Se o Enforcer é muito mais rápido, muito mais OP que ele. Chances de drop e tudo mais. Mas eu nerfarei o Enforcer pra ter motivo pra usar esse canhão, né? Eu acho que é isso. E também o Enforcer era muito OP, né? A gente fazia os rankings do personagem só com o Enforcer. Era bem roubadão mesmo. E também você matava a boss com muitas chances de drop por causa dele, né? Ele que matava e era como se fosse você... Acho que é por isso que ele ia fazer. Olha, isso aqui atira bem longe, hein? Dá pra dar lock também, né? Se você for fazer um boss, boss de a pé agora, tem que usar o canhão. O canhão é bom, velho. Olha lá. O canhão é bom sim. É lento, mas ele dá um dano muito bom. E em boss, que demora a morrer e tal, o canhão vai ajudar. Se você tiver que matar a pé. Vai ajudar sim. Outra coisa é a outra parte das celas, né? A coisa mais... Acho que a coisa mais legal que vem nesse update foi isso aqui, ó. Eu botei aonde? Eu botei aqui, ó. Itens. Ó. Essas celas aqui... Tá vendo? Tem várias celas, né? Essas aqui são celas de bicho, né? Fênix, não sei o que que eu tava tentando... Deve ter de gerbo aqui também. Ó. Essas celas aqui, ó. Deixa eu pegar. Se você... Eu vou mostrar como é que faz essa cela aqui, peraí. Encontro lá. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que tem um número roxinho embaixo? Pronto. Deixa eu vir aqui, ó. Se você pegar essas celas aqui e coloca em... No sentido normal. Tipo aqui, ó. Vou botar no normal não. O Fusion aqui ele já é roubado, né? Ele tem Blizzard, Eruption, Detonate e Reativo, né? Ele tem tudo isso. Se eu colocar uma cela nele... Ele tem por causa da cela. Não vou testar nele, não. Peraí. Deixa eu testar no bicho que tá sem cela. Senão vai ficar muito estranho. Tá sem cela? Tá sem cela. Ela é raid. Ok. Ela é raid. Se eu pegar uma cela que tem ali, ó. Gains, Shield e Variante. Eu coloco uma cela que dá Shield. Ela vai ter Shield. Tá vendo? Se eu coloco uma cela que tem Fire. Ela vai ganhar Fire. E vai ficar pequenininha. Vai ficar pequenininha? Era pra ficar pequenininha, né? Peraí. Não, a fada não é pequena. A fada é cura. Pequenininha é... Nossa, eu tô confundindo. É o Pygmy. É o Pygmy. Ó, eu tenho espiritual. Cadê o Pygmy? Aqui, ó. O Pygmy. Você botar a cela do Pygmy, que é do Mythical também. Que é a fada. Ela fica pequenininha, tá vendo? Então, você consegue fazer celas... Agora ela é escuro. Ela é da pequena mesmo. Você consegue fazer cela pra colocar variantes num bicho que já tem outras variantes. Já é de outras variantes. Você ainda coloca variantes acima dele. Essa é a melhor parte do update pra mim, foi essa. Mas por que que isso... Pra que que isso é bom, tá ligado? Ah, não tá aparecendo nenhum no mapa. Eu acho que tá até bugado a minha coisa. Lançou também. Não vou conseguir mostrar pra vocês por causa disso. Senão eu ia lá mostrar eles agora, se estivesse no mapa. Lançou uns mini-bosses. Que esses mini-bosses são a maneira que a gente consegue agora formar Paragon Breaker. Paragon Breaker são aquelas Paragons que você usa depois do Paragon 50 no seu Dino. Depois que já tá L, pra você chegar no C, você tem que dar Paragon Breaker. Pra você conseguir Paragon Breaker, é só com os mini-bosses agora. Não é mais com Paragon Monster. Lembra que você matava Monster lá? É o Paragon God, né? Você sumou ele pra God, o boss Paragon, e ele virava o Paragon Monster. E aí assim você conseguia as Paragon Breakers. É assim que mata os... É assim que consegue agora, matando os bosses e coisa. E eu acho que isso aqui é uma coisa que ajuda muito você matar o... Você farmar esses bosses. Porque assim, quando você chega pra matar um boss, um mini-boss desse... Esses são mini-bosses, que chama. Ele aparece no mapa. Dá até pra... Dava pra você ver, né? Eu não sei que teve outros updates e não tá aparecendo mais no meu mapa aqui. Tava aparecendo toda hora. Spawnava muito mesmo. Toda hora tinha. É de três em três. É um Moeder, um... E... Como é que é o nome daquele? E o... Não sei o que é lá. Borne. Aquele urso lá do... É, Stébjorn. É isso? É Stébjorn. Stébjorn. Acho que é isso aí o nome dele. Stébjorn. E tem também um Crystal Wyvern, que é o teu boss desse mapa aqui, no Vanilla. Esses três são... Ele pegou esses mobs e fez eles virarem mini-boss. Aqui no mod. E quando você chega pra matar ele, ele pega assim... Ah, você só pode dar dano nesse boss. Pra dar dano nesse boss, você precisa ter um... Você precisa ter a variante clone pra causar dano nesse boss. Aí o outro boss fala assim... Ah, você precisa ter a variante... Utility. Havist. O utility. Você pega essa cela que tem Havist. Coloca num bicho seu forte. E vai lá e bate nele. Tá ligado? Dá pra fazer isso. Dessa maneira, sim. E... As outras também. Tipo, dá pra... Você tendo uma cela de cada variante do jogo, você consegue... Entre aspas... Matar todos os mini-bosses de todas as variantes que pedir. Mas tem mini-boss que fala assim também... Você só pode matar esse mini-boss com um dilo. Já peguei um desse também. Eu farmei uns três. Consegui matar uns três. Teve um que me deu 96. Paragon Break até. Foi até um moeder. Foi até com um espiritual. Matei com o meu Bolt voando. Você só consegue matar com um espiritual. Não importa o espiritual que você tenha. Aquático. Voador. Sei lá. Se você conseguir dar dano no boss com ele. Dá onde ele estiver. Porque o moeder só fica na água, né? É um peixão gigante. É o boss do Gênesis. Dessa maneira. Então, você... Essas celas aqui ajudam você a fazer isso. Tipo, você só consegue matar... Esse boss só tava dando pra variante Resolcer. Você coloca essa cela aqui da madeira. O bicho vira de madeira. E você dá dano nele com ele. Entendeu? É isso. Acho que é pra isso que serve. É uma... E também fica OP pra caramba. Imagina se eu tiro aqui um... Eu tinha uma aqui que era... Meltdown. Que é da... Acho que é... Um stable, né? Um stable familiar. Que é da coisa... Dá até pra fazer os... Os Odia aqui. Equipando cada tipo de cela em um bicho seu OP. Tipo, eu tenho o meu... O meu Fusion ali. É forte pra caramba. Aí eu pego assim... Ah, chegou na hora do... Do Zodiac tomar dano de... Elemental. Né? A parte do Zodiac tomando dano de elemental. Eu vou aqui pra essa cela aqui. Que é tsunami e tal. Mas o meu... Meu... Shadow Man. Ele tem a cela olendária. Que dá vários críticos. Várias paradas nele. Ele ficaria meio... Meio capado. Mas mesmo assim... Ele conseguiria bater no Zodiac. Só porque... Ele já tá na... No mesmo tipo que ele tá levando dano no momento. Essa aqui ganha um controlável. Esse bicho não vai poder montar. Essa cela é meio troll. Ele tem até duas dessas. Mas é isso. Como é que faz a cela aqui? Você tem que botar ela aqui no coisa. Ela usa Paragon Shard. A bicha é cara pra fazer. É Paragon Shard. Você vai ter que... Deu mais... Deu mais utilidade ainda as Paragons aleatórias, né? Tipo, eu não peguei umas Paragons em meme agora. Tipo, essa daqui, ó. Tropical Crystal Ivern. Dodô. Eu posso pegar essa cela. Esses Paragons aqui. Você derrete no... No Soul Grinder. Esse bagulho aqui, ó. Quem já joga sabe, né? Você bota aqui. Pá. É. Grinda, tá vendo? Aí vira o Shard, tá vendo? E agora também tem como você ver aqui no... No Compressor. Você coloca em Paragon. Você consegue ver quanto cada Paragon dá. Tipo, tem uma... Uma Paragon de Piteiro vai dar três Shards. Aqui embaixo. Tipo, aqui, ó. Deixa eu ver. Eu derreti 100 Paragon. Mais de 100 Paragon de Caixa do Dondossauro hoje. Cada uma do Caixa dá dez. Ó, essa daqui, ó. Megapitecos, que é um boss. Cada Paragon do Megapitecos dá 40 Shards, tá vendo? Então, cada... Cada Paragon tem seu valor agora, tá vendo? Pra você... Mesmo que você não vá usar o Nundino, mas você pode derreter. Pra poder fazer essas células roubadas. Você coloca aqui. Pega uma... Uma dessa aqui. Você roda. Eu vou gastar uma dessa aqui. É toda. Tem uma memezinha, não? 72. Ó, de defesa. Memezinha. Essas células aqui dropam de boss também. Essas Ascendentes. Aí você dá o Embuí e deixa ela on-site. E... Ascendente on-site, né? Aí você roda, pá. Deixa ela mais uma menina. Deixa eu ver. Não vou nem mexer muito, pessoal. Senão vou ter que ficar rodando com o teu pão. Vou gastar essa daqui mesmo, que é a memezinha. Aí você pega ela. Vai que ela ganha uma parada boa agora. E... E essa ela tá memezinha. Os roll em cima. Depois que você der essa aqui, você não vai conseguir rodar mais não, tá? Movimento Speedzinha aqui. Aí você coloca aqui. E... Gasta 100 Paragon Chart. Variante Cursed. Ó. Kinoakback Variante, tá vendo? É legalzinha. É do Grupo Rage, tá vendo? Peguei o Kinoakback. Então se eu colocar essa célula no Dino, ele também vai ser Kinoakback. Entendeu? Dessa maneira. Mas é carinho pra fazer, né? É bem carinho. E essas células aqui equipam em qualquer Dino. Até no... Até no Macrop, se você quiser botar. Ó. Já testei, ó. Você vem aqui no bichinho pequenininho, ó. Se você quiser botar nele, ó. Essa aqui dá o quê? Familiar. Você olha pra ele lá. Pote é familiar, tá vendo? Esse aqui foi a melhor coisa do update que tem. Vou roubar isso daqui. Bem maneiro. Ó. Terra. Eu tenho vários. Tipo, qualquer célula que você vai trazer daqui, não joga fora. A não ser que seja repetida e seja ruim. Porque você guardando toda, tendo uma de cada. Sempre que tiver um mini-boss que pede um tipo de dano que você não tenha num Dino. Você coloca uma célula dessa, que talvez você tenha. E você vai poder dar dano no mini-boss e farmar os Paragon Breakers. Eles também dão células variadas. O drop dele é bem variado mesmo. Tem drop que... Tem boss que nem vale a pena matar. Então mesmo que é, tá ligado? Que é o Dodô, né? Tem os que nem vale a pena matar. Porque... Ah, dá um token não sei de que, velho. Um token de Dodô. Às vezes você nem quer. Tá ligado? Então é isso. É bem... Alguns bosses não vale a pena... Eu não vou conseguir mostrar pra você o boss agora. Eu queria até matar o boss aqui em vídeo. Mas não tem como. Eu também queria... Tava procurando hoje que eu queria testar... Essas células no boss. Entendeu? Porque eu fiz as células e não conseguia testar nele. Mas é isso, ó. Esse foi o vídeo pra gente falar do update. Eu falei pra caramba. Esse é um vídeo mais de falar. É meio chato, né? Mas tem que falar as coisas sobre o update. Teve coisa que eu também... Acho que eu esqueci de falar. Tem a função aqui do coisa. Ó, carinha. Ó, esse... Essa parada aqui é muito boa mesmo. Esse teleporte do mod. É, você... Mesma coisa que o outro tinha. Tudo o outro já tinha. Só que agora você não precisa botar... Pra você fazer essa função que eu tô fazendo aqui agora... Ó, sei lá. O mata tudo 5.000. Ó, vem na hora. Tá? O outro também fazia isso. Claro que fazia. Mas você precisava colocar o negócio dentro dele. Pra poder ele funcionar. Mas às vezes você saia com o bicho no mapa. Perdia ele. Mas você tinha esquecido de colocar a parada dentro. Isso aqui não tem essa parada. Você não precisa botar. Você vai puxar quando você quiser. Entendeu? O bicho da parada. Pra onde você tá. E também ele teleporta na hora, né? Teleporta na hora. Vou na... O que é aquilo ali? Caraca. Ó a bomba. Quando eu vou, tipo, aqui, ó. Nosso respawn. E também tem como você ir pro atalho, ó. F1. Com ele na mão. Tá vendo? Ele já abre. F2. Não funcionou. F3. F2 não tem nada. É a calha, ó. Pum. Você clica, ó. Já tô em cima da calha. Tá vendo? Me dá meu parasauro. Eu tô procurando aqui desde o começo do vídeo. Ah, parasauro. Ah. Por exemplo. Tá na pokebola, mano. Aqui, ó. Tá guardado. É... Tipo aqui, ó. O... O... Ir pra um lugar. Ó. Vou pra... Vou pro cara da base da calha, ó. Pum. Cara, o negócio, ó. Naquele time que encheu o negócio. Às vezes você tava tomando porrada de um dia, não sendo empurrado. Você queria teleportar. Não dava. O bicho jogava pra fora, você não teleportava nunca. Esse aqui não, mano. Você clicou. Ó, vou voltar pra base lá, ó. Ele tem 10 segundos de cooldown pra você ficar transitando, tá? Já foi, ó. O bagulho... Cara, é instantâneo a parada. É muito bom. É dimensional network. Ele não tem ícone, ó. Ele é assim, ó. Por enquanto... Acho que eu vou fazer ainda um ícone pra ele. É esse aqui, ó. Ele abre level 36, tá vendo? É baixo. Você no começo do jogo já tem acesso. É fácil de fazer. Você andando pelo mapa, você pega essas coisas, tipo... Eterial Souls e Omega Essence. Você andando, um bicho tretando assim perto de você. Vai dropar a parada pra você. Você consegue fazer. É fácil de fazer o bagulho. Cara, muito bom mesmo a parada do mod ficou. Esse network. E pra você botar os pontos, é isso aqui, ó. Esqueci de falar. É respawn point. Isso aqui já tinha no mod antes. Antes desse pilete do TP. Esse negócio já tinha no mod. Eu lembro de ter visto isso aqui antes. Mas ninguém usava essa parada, tá ligado? E é isso. É indestrutível também. O TP também não quebra. Você pode colar. Tipo, aqui. Lembra aquela arena que eu falei. Ah, eu quero botar um TP aqui dentro. Mas como é que eu vou fazer se o bicho fica quebrando o TP toda hora? Isso aqui não quebra. Tá vendo? Você pode botar no meio da sua arena de boss. No seu lugar que você faz boss. Pra ir pra lá e voltar. É indestrutível. Não quebra. É igual o vacuum do mod e tal. Mas o vacuum do mod, se você colocar perto do beacon, quebra, tá? Cuidado. Ele some com os itens em volta. Pra você fazer os itens lá perto da arena do boss, você tem que colocar um pouquinho longe do beacon. Do beacon da onde você espalma. Mas é isso. Deixa eu... Esqueci de falar ainda não, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não, né? Eu acho que não. Tem coisa que eu devo ter esquecido, mas... O update é muito grande. Os nerfs foram sinistros. Mas é isso, né? Tá funcionando. Eu vou tentar pegar... Eu quero tentar pegar um treco desse aqui lendário também. Tô formando pra ver se eu pego. Tô fazendo quest de Megapteco já. Pra juntar Paragons pro próximo vídeo. Nós vamos fazer... Vamos fazer o nosso Zodiac, né? Eu ainda tô mantendo o nosso plano. Eu posso fazer... Um cara até comentou. Pô, você pode fazer o Zodiac com vários bichos que você tiver. Você não precisa fazer desse jeito com os bosses, assim, que nem você tá tentando fazer. Ó, o... Eu posso matar... Vários bosses eu consigo matar com... Dois bosses aqui eu consigo matar com... Não, três! Ó, Resolcer, Absorbente, Self-Destructor. Eu consigo matar... O Vest já... Já mata vários. Tá ligado? Tipo aqui, ó. Aqui, ó. O Vest mata um Stable. O Vest consegue. Ele Mental já tem também. Consegue matar. Até meu Enforcer mata. Ele é Elemental. É... Aqui, ó. Indestructors. Dá pra matar com o Vest. Ele é Guardian Resolver. Não, dois bosses o Vest mata. Mas aí o outro. É... O Sim. É Rage e... E Nightmare. O meu Fusion consegue matar? Ele tem... Mentira, ele não tem. É, ele tem. Ele tem Rampage, não tem? Cadê o Rampage dele? Será que funciona o Rampage? Que ele tem aqui, ó. Permanente Rampage na cela. Não sei, tá ligado? Eu posso matar de outra maneira. Mas eu quero fazer assim, com cada um, cada boss, pra ficar legal, tá ligado? Eu quero fazer uma parada pra ser maneiro. Porque depois que eu matar o Zodíaco, eu quero matar seis Zodíacs. Porque cada um desses bosses vão ser dois elementos, tá ligado? É tipo aqui, essa aqui eu quero que seja a Alchemy. Então eu quero dar a soldo do Zodíaco pra ela pra ela virar a Alchemy de fato, tá ligado? Ficar maneiro. Eu quero fazer o Megaptecus, que ele vai ser o... Cadê? Ele vai ser esse daqui, ó. Ele vai ser o Anima. Não, eu falei Anima, não. Sei lá. Ele vai ser esse aqui, o Megaptecus. É o Anima. Ele já é o Anima, normalmente. É o Mythical e Summoner. Quando você vai matar o Grope pra fazer esse aqui, ele é o Megaptecus. Então eu quero ter o Megaptecus com o nome de Anima, igual o Anima. É isso que eu quero. Eu quero ter um boss de cada, das seis. No verdade, são 12 variantes, né? Mas, e aí quando esses aqui, Unscient, junta dois grupos num só e vira Unscient. Tipo, a Alchemy, ela é Destruction e... Acho que é Destruction, né? Eu sempre esqueço, velho. Ela é... É Self Destruction? É Self Destruction, né? Ela, ó. A Alchemy. É um Stable, um Stable. Self Destruction é a variante de um Stable. Ela é um Stable em Elemental, tá ligado? Junta dois num só. Por isso que é só seis. Porque de doze vai metade, né? É isso. Mas é isso. Esse foi o vídeo de update do Omega, mostrando a nossa... Essa base também, maneira. No próximo vídeo nós já vamos continuar no nosso Mega Ptex. Vamos fazer o Anima, né? Que é o que a gente precisa. E vamos fazendo todos. Quando a gente tiver todos... E também, né? Agora a gente vai ter... Eu guardei as selas todas. A gente vai ter sela roubada pra eles também. Eu vou colocar uma sela maneira nele que... Sei lá. Que ajude, tá ligado? Alguma sela que dê uma variante boa pros nossos bosses. Porque esses bosses aqui, eles não têm sela. Eles usam realmente aquela sela lá. Aquela arma ou sela. Settle. E agora ela vai ser uma sela pra ele. E ainda vai ter uma variante a mais. Vai ser mais maneiro ainda, entendeu? Vai ser mais legal ainda. Dá pra me fazer, claro, com um só. Botando várias selas diferentes pra matar o Zodiac. Ficar trocando a sela de cima dele mesmo. Mas eu quero fazer dessa maneira que vai ser legal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado demais do vídeo da nossa série. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.